Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, o resmão de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para mais um Giro de 2021? A semana no governo federal começou a todo vapor. Na segunda-feira, Bolsonaro fez uma espécie de reforma ministerial e anunciou a troca da titularidade de seis ministérios. A mudança foi feita nos comandos das pastas de Relações Exteriores, Defesa, Justiça, Casa Civil, Secretaria de Governo e Advocacia Geral da União. A maior surpresa foi a demissão do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. Ele foi substituído pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto. No Ministério da Justiça, a polêmica ficou por conta da nova nomeação de Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, delegado federal, que já foi acusado de sequestro e tortura. Torres e mais outros agentes da Polícia Federal teriam sequestrado dois rapazes à luz do dia e diante de testemunhas. Toda essa movimentação esquentou o debate político no país, nesta semana em que se rememora os 57 anos do golpe de Estado que implantou uma ditadura militar no país. Analistas apontaram que as trocas foram feitas porque Bolsonaro nunca esteve tão próximo de um impeachment. O nosso editor, Paulo Canabrava Filho, diz que a dança das cadeiras tem o único propósito de proteger Bolsonaro do centrão. Errado ele não está, não é mesmo? Afinal, algo que a gente já sabe é que é o centrão que governa esse país. A única demissão de Bolsonaro que não foi surpreendente foi a de Ernesto Araújo. Afinal, ele foi responsável pelo fracasso na negociação das vacinas e pela inocência e rixa com o governo chinês. Essa confusão toda dificultou a importação de recursos essenciais para a produção de vacinas no Brasil. E não faltam indícios de que esse ex-chanceler não terá um lugar bom nos livros de história. Na verdade, o que eu quero dizer é que ele vai ser jogado no lixo mesmo da história, né? Após a tempestade, vem mais tempestade. A terça-feira começou com o anúncio da renúncia coletiva de três comandantes das Forças Armadas. Edson Leal Pujol, do Exército, Ilques Barbosa, da Marinha e Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica. É minha culpa! Minha culpa! A saída dos comandantes é vista como um ato de protesto pela demissão sumária do general Azevedo, ou até então o ministro da Defesa. Essa é a primeira vez na história que os três comandantes das Forças Armadas deixam seus cargos ao mesmo tempo por discordarem do presidente da República. Essa movimentação gerou um importante debate sobre Bolsonaro tentar dar um autogolpe. Azevedo, inclusive, disse textualmente que não aceitaria interferência do presidente nas Forças Armadas. Como o gato escaldado tem medo de água fria, os brasileiros ficamos em estado de alerta máximo nesses dias. Apesar das polêmicas envolvendo o meio militar, Jair Bolsonaro não esconde aí seu sadosismo da ditadura de 64, seja participando de atos pró-ditadura ou comemorando o golpe de 1º de abril. Como presidente, Bolsonaro claramente se espelha no período mais sombrio da história recente para governar. O uso da Lei de Segurança Nacional para perseguir críticos e os ataques à imprensa são alguns exemplos de atitudes bem antidemocráticas. O fato é que com mais de 300 mil mortes, as ameaças à democracia do governo Bolsonaro não param. Infelizmente, já não é mais novidade que o descontrole da Covid-19 no Brasil tem registrado recordes macabros. Estamos muito perto de chegar à marca de 4 mil mortes por dia, o que é um número muito assustador. O que explica parte desses recordes são as novas cepas, as variantes. O pesquisador Fernando Rosaldo Spilke, responsável pelo sequenciamento do vírus SARS-CoV-2 em universidades e centros de pesquisa brasileiros, alertou para a rápida multiplicação das novas variantes por aqui. Para vocês terem uma noção, só no Rio Grande do Sul já são 20 novas cepas identificadas. Para ele, o processo de vacinação não está caminhando na mesma velocidade, então não consegue bloquear essas variantes. Por isso, é fundamental insistirmos no distanciamento. É a única coisa que, neste momento, pode nos mostrar resultados. Quando questionado sobre a volta das aulas presenciais, Spilke ressaltou que, numa escola, a quantidade de cruzamentos sociais é muito grande. E, além disso, não tem como mencionar as condições como cada família tem encarado as restrições da pandemia. E esses são pontos importantíssimos que levaram pais e mães em São Paulo a criarem o movimento Famílias Pela Vida. Ele tem a intenção de pressionar o governador do estado, João Dória, contra a volta das aulas presidenciais da pandemia. No último sábado, o governador determinou que a educação é uma atividade essencial, o que determina que as escolas públicas e privadas devem ser mantidas abertas e em total funcionamento. Pais, mães e tutores criticaram a normativa do Tucano e pediram que as aulas sejam interrompidas imediatamente. A fronteira sul, que divide a Colômbia e a Venezuela, arde há dias em uma troca de fogo entre grupos irregulares colombianos e o exército venezuelano. O ministro de Defesa, general Vladimir Padrinho, afirmou que, do lado colombiano, grupos paramilitares vinculados ao narcotráfico cruzam a fronteira para gerar terror do lado venezuelano, atacando com explosivos e armas as bases militares, sedes da companhia elétrica e da estatal petroleira PDVSA. Pelo menos seis homens foram mortos, doze presos e 27 pessoas estão sob investigação em um tribunal militar na Venezuela. Subindo aí um pouco no mapa, a capital do Haiti, Porto Príncipe, foi palco de intensas mobilizações nos últimos dias. Milhares de pessoas defendem que o mandato constitucional de Juvenal Moises, terminou em 7 de fevereiro e já não reconhecem o presidente como autoridade, sustentando que ele está instaurando uma ditadura no país caribenho. Nos protestos que se desenrolam já há meses, cartazes como Juvenal não é nosso presidente e ONU e Estados Unidos tirem as mãos do Haiti são comuns entre os manifestantes. Eles condenam a interferência dos Estados Unidos e de organismos internacionais nos assuntos internos do país. Podemos dizer que a notícia mais lida da semana fez sucesso pelo medo. Não é só por aqui que a oposição tem chamado Bolsonaro de genocida. Ao redor do mundo, críticos do governo brasileiro chamam a atenção para a crise no Brasil e nos Estados Unidos não foi diferente. Em suas redes sociais, Pancake defendeu que seu país precisa liderar uma intervenção internacional. Ao chamar o presidente brasileiro de, abre aspas, um bruto, corrupto, genocida e incompetente, fecha aspas, a democrata ainda o comparou a Donald Trump, abre aspas, nosso irresponsável, incompetente e corrupto ditador se foi, o seu não, fecha aspas. Bom, apesar de a gente concordar com a fala dela, né, a gente acha que o Bolsonaro é isso mesmo, não é isso que a gente deseja, né, senhora Keith? Afinal, vocês têm culpa no cartório por ele ser presidente hoje. Afinal, também nós não nos esquecemos do vínculo de vocês com a Lava Jato, tá? Mas, na moral, Yankees, go home! Bom, por hoje é só, fiquem em casa e sejam responsáveis. Temos um feriado prolongado agora e na Páscoa as famílias querem ficar unidas. Mas, gente, por favor, sem aglomerar, nós não aguentamos mais tanto luto, dor e tristeza. Então, fica em casa! Contexto de Mariane Barbosa, edição e apresentação desta que vos fala, e suporte de Jorge Aguariente, ficamos por aqui. Essa produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!